E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o Tubinária para mais um vídeo e hoje pessoal, dando a sequência aqui na nossa série Onde Morar em São Pedro Aldeia, olha eu aqui em São Pedro Aldeia, para trazer mais um vídeo para vocês. E hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos últimos bairros mais próximos aqui do centro e hoje eu vou mostrar para vocês Porto da Aldeia e na sequência eu também vou filmar e mostrar o Poço Fundo porque me pediram para mostrar o bairro Poço Fundo, então se prepare porque vão ser dois vídeos sequenciados aqui mostrando para vocês mais um pouquinho dos bairros mais próximos aqui do centro da cidade e depois que eu finalizar esses dois bairros eu já vou mostrar para vocês os bairros mais distanciados, tá bom pessoal? Então não sai daqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações e também compartilha com geral porque esse vídeo está só começando. E aí 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 Bem pessoal, agora vou continuar esse vídeo E aí Chegando já aqui na entrada do Porto da Aldeia Vamos dizer que aqui tem uma linha imaginária separando o centro da cidade do bairro Porto da Aldeia Então daqui para lá já é tipo considerado Porto da Aldeia Então Vamos lá, seguindo em frente A gente vai fazer o percurso praia que é aqui é onde o pessoal mais gosta de frequentar que é a Praia do Porto da Aldeia A Praia da Pitória Então a gente vai começar o nosso vídeo mostrando um pouquinho do acesso à Praia da Pitória Que é esse aqui pessoal Lembrando que aqui é mão única Apesar de ter uns carros virados por lá de cá Mas o acesso à Praia ali na frente se torna mão única Então tem que prestar atenção nesse detalhe Para você vir para a Praia da Pitória Você vai pegar essa rua aqui e vai seguir por ela até sair lá no Mercado Epa A gente vai fazer todo esse percurso aqui beirando essa orla Então hoje aqui no canal mostrando um dos últimos bairros mais próximos ao centro da cidade Vocês puderam ver aí que é muito rápido chegar aqui Saindo ali da Praça do centro da cidade E rapidinho você está aqui no Porto da Aldeia É outro bairro também com uma estrutura melhorada, né? Porque é pertinho do centro Então os bairros próximos ao centro tem uma estrutura melhor Como eu tenho mostrado aqui pra vocês Hoje ventando bastante, ó Já chegamos aqui na orla da praia Hoje com bastante vento Pra quem conhece o canal e acompanha meus vídeos Eu sempre aviso que quando está ventando A lagoa não é tão bonita e nem tão apropriada pra banho Porque levanta muita sujeira do fundo Então ela não fica bonita Hoje vocês estão vendo comigo aí A lagoa aqui da Praia da Pitória Com um vento aí oeste batendo nela Aqui, gente, eu já mostrei também em outros vídeos É a parte movimentada da praia, né? Aqui dessa orla Onde o pessoal frequenta com força aqui Nos feriados e finais de semana Cláudia! Aqui é a pracinha já do porto da aldeia Onde tem a capelinha A área de pescaria também Ali onde os pescadores fazem aí os seus ajustes, né? De rede, de canoa É por aqui O porto da aldeia é um bairro pequeno também Já conjugado ao centro da cidade Ao Mossoró Se você não assistiu o vídeo anterior do Mossoró Convido você a assistir Porque é bem próximo aqui ao porto da aldeia Então eu vou até a frente ali Vou mostrar o limite entre porto da aldeia e poço fundo E depois eu vou voltar Pra mostrar mais partes aqui do porto da aldeia Aqui é o famoso mercado EPA É um ponto de referência muito utilizado Pelas pessoas que frequentam aqui essa área Normalmente as pessoas dão esse ponto de referência É a próxima ao mercado EPA Depois do mercado EPA Porque é um mercado muito antigo aqui na cidade E nesse bairro Então tudo isso aqui faz parte do porto da aldeia Eu estou passando na rua principal Onde o ônibus passa Aí vocês estão vendo aí que acesso também A Praia do Sudoeste é por aqui Praia da Baleia Esse acesso aqui sai lá, pessoal Como eu disse Futuramente eu vou trazer agora os bairros mais distantes Eu estou trazendo os bairros mais próximos Mas nos próximos vídeos Depois dessa sequência Eu vou trazer os bairros mais afastados do centro Pra você ter uma noção aí De como que é a estrutura também Então já deixe aqui nos comentários Qual o próximo bairro que você gostaria de conhecer Aqui no canal Que aí quem sabe eu traga essa referência Aqui no próximo vídeo pra vocês Então pessoal, isso tudo aqui é conhecido como porto da aldeia Tem umas ruas transversais aqui também Que eu vou fazer passar por algumas delas Não vou passar por todas Porque algumas são bem precárias E tem umas que não tem saída também Então é complicado Depois dessa curva aqui Já podemos dizer que deixa de ser porto Pra ser o bairro Poço Fundo E eu vou trazer esse bairro no próximo vídeo Aqui a nossa direita sai lá no centro da cidade Beirando a lagoa Eu já mostrei pra vocês aqui Até de bike, né? Um vlogzinho que eu fiz de bike Então é bem próximo também do centro Esse bairro É bem fácil de você chegar nele por aqui Então agora eu fiz o retorno E vou continuar mostrando pra vocês Alguns lugares aqui do porto da aldeia Estamos ainda na rua principal Como eu disse, as ruas transversais Elas não estão com a qualidade muito boa Vou deixar pra entrar na próxima ali Vamos ver se tem uma melhorzinha aqui pra entrar Essa aqui acho que parece ser melhorzinha Vou entrar nessa Tudo leva pro morro, gente Uma ladeira pra todo lado Eu particularmente nunca entrei nessas ruas Vou conhecer também com vocês Não sei se tem saída Espero que sim Então vamos lá Vamos conhecer Não esquece de dar like no vídeo Compartilhar e se inscrever também Ativando o sininho de todas as notificações Também outra coisa que é importante É o seu comentário, tá? Quando você comenta Fala um oi pelo menos nos comentários Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube Saber que o canal tá sendo bem visto Que o pessoal tá gostando Então ele acaba alavancando o vídeo Enviando pra mais pessoas, entendeu? Então se vocês puderem aí Falar comigo nos comentários Eu vou agradecer Ficar muito feliz Porque assim vocês vão ajudar o canal A continuar avançando Estamos rumo a 9 mil, gente É, 9k aqui no canal Que legal, né? E aqui no canal também Vocês podem deixar uma ajuda aí Sendo membro Ativando o Seja Membro Você ajuda o canal financeiramente Deixando um valeu também No valor aí Que você puder Você também vai ajudar o canal financeiramente E também eu sempre deixo a minha chave Pix Nos vídeos Se você tiver condições aí Ajuda o canal com qualquer valor em Pix Tudo isso eu tô falando Porque é pra ajudar na manutenção aqui Da minha Penela Que é da minha moto Vocês veem que eu atravesso cada barreira Gente, cada tranqueira Olha isso Olha essa rua aqui Então a manutenção não é barato, né? Pra manter combustível também Então no canal aqui Ele não me dá renda Porque os vídeos não pegam tantas visualizações Quem entende um pouquinho de canal Sabe do que eu tô falando Aí eu preciso muito dessa colaboração de vocês aí A Penela, por exemplo Que tá com o pneu furado o traseiro E eu tô precisando fazer a manutenção desse pneu Porque infelizmente danificou o pneu Gente, onde eu saí, meu Deus? Eu nunca entrei aqui Olha que morraréu que eu vim sair Que vista também, hein? Valeu a pena Tá vendendo aqui do lado aqui Esse terreno Cara, que doideira Nunca tinha vindo aqui em cima Mas olha a visão que tem Aí, gente Eu tô precisando fazer a manutenção Tô rodando com a Penela Com o pneu furado Porque o conserto É do pneu não ficou barato Então eu preciso muito da ajuda de vocês Eu tô aí fazendo esse apelo, né? Eu nunca falo de nada financeiro aqui nos vídeos Mas dessa vez eu preciso aí Muito da ajuda de vocês Porque pra eu fazer esses vídeos Eu dependo, né? Da moto Às vezes eu venho de bicicleta Mas a moto é o que eu mais uso E ela não tá legal Tô aqui agora O pneu dela já vazio Toda vez que eu saio Eu tenho que passar no posto Calibrar Aí sai, volto Calibro três vezes no dia Dependendo da distância que eu ando Eu tenho que ficar calibrando toda hora Então quem puder ajudar aí Com esses meios que eu acabei de falar Ajuda, gente Ajuda Porque o negócio tá feio Então aqui tá vendendo um terreno Pequenininho Mas olha, é no alto do morro, né? O acesso não é muito legal, não Mas tá aí É uma imobiliária inovart que tá vendendo Vou voltar por aqui Vou dar uma pausa no vídeo Porque eu vou voltar pelo mesmo caminho Daqui a pouquinho eu trago mais coisas pra você Tem gente Ali eu desci Pelo ladeirão Aí saí na rua principal E agora eu peguei essa outra transversal aqui Subindo Pra ver onde que vai dar O que que tem por aqui Olha, aqui tem bastante casa As características aqui são casas de dois andares, hein? Até três, sei lá Aqui tem as casas diferentes Aqui o esquema Então vamos lá em cima Acho que não tem saída Mas eu vou até lá no final dessa rua Pra gente conhecer Olha, essa casa aqui tá vendendo Tá vendendo É uma localidade tranquila também Sobre a situação aqui de segurança, né? Que muita gente gosta de saber Porto da aldeia também Porto da aldeia também não é um lugar violento É um lugar tranquilo Aparentemente Não ouço falar muita coisa ruim daqui também Por que eu digo isso? Porque quando o lugar é complicado Sai sempre na mídia, notícias, né? E a população também comenta Então tem lugar que não é tão falado assim Ah, cuidado lá tá ruim, tá assado Não, é um lugar mais tranquilo, de boa Como eu sempre repito aqui Falo, né? Não pode facilitar Porque não existe local totalmente seguro Aqui é sem saída mesmo Tem uma casa meio que abandonada aqui Mas não pode facilitar, né gente? Porque não existe local totalmente seguro Mas existem lugares menos complicados Então vou voltar por aqui Daqui a pouquinho eu trago outra rua pra vocês Agora, gente, eu vou fazer diferente Eu vou jogar pra esquerda Vou conhecer essas ruas aqui da esquerda Pra ver aonde a gente vai sair Eu acho que é tudo rua sem saída Ó, umas tem pelo menos uns calçamentos Outra tem asfalto E outra não tem nada Essa daqui, por exemplo É a estrada de chão Mas as casinhas até que Tem uma qualidade boa De moradia não é ruim Olha só Vocês podem tirar as conclusões de vocês Como sempre eu digo Qualquer dúvida Pergunta aí nos comentários Tá, pessoal? Eu vou mostrando pra vocês E falando nos próximos vídeos Tirando aí as dúvidas de vocês Eu acho que é rua sem saída de novo Como eu disse Eu não conheço aqui É a primeira vez também Que eu entro nessas ruas Normalmente eu utilizo só a principal É como a maioria das pessoas Meu Deus do céu Ainda bem que tá preso Pelo latido Parece ser um caramelo bem grande Então aqui Vamos seguindo Olha isso Vou dar a volta aqui Vamos embora Sair nessa ruazinha aqui Ver pra onde vai dar, né? Vou até lá no final Não tem muita casa pra vender Nem pra alugar Pelo menos Porque eu não tô vendo Muita placa não, gente Acho que o que tinha aqui O pessoal já ocupou tudo Tem muita opção de moradia Assim pra vocês Aqui, ó Tem terreno baldio vendendo Com vista pra praia É uma vista privilegiada Aquela vista ali Daquele terreno Não é ruim, não Aqui não tem nome As ruas É complicado aqui Eu saí em outra rua Ali já é a principal de novo Dando uma volta no quarteirão Lembrando que eu estou No bairro do Porto da Aldeia Tá, pessoal? Próximo a São Pedro O centro da cidade Esse aqui é um dos bairros Quase o último bairro Mais próximo do centro Pra você que tinha curiosidade De conhecer aí A estrutura do Porto da Aldeia Tá aí Aqui no canal da Kel Você pede E a gente traz Parece que é aquelas propagandas, né, gente? Mas é assim mesmo Eu saí no mesmo lugar de novo Bora Direção ao centro Ali na frente tem outra rua Que eu vou entrar Pra mostrar pra vocês Essas transversais do lado direito Eu não vou entrar mais nelas não Porque não tem saída Não tem saída É tipo servidões Servidão Servidões Não acho que é servidão Então não tem saída Agora eu vou pegar pra essa da esquerda Que deve ter saída Dá a volta no quarteirão Coisa parecida E essa aqui é uma das últimas ruas Aqui do Porto Que dá pra visitar Mostrar pra vocês Já tem outra ali Parece que dá Beirando a Lagoa, né? Não tem nenhuma rua Que dá saída lá na Lagoa Estranho isso Todas as ruas Fecham, né? Se tiver saída pra Lagoa Fica ali legal Essa aqui é outra rua Com característica de estrada de chão Choveu bastante por aqui, né? Como nós estamos aí nessa onda de Estávamos no alerta vermelho de temporal A região dos lagos Graças a Deus Foi assim Protegida por Deus Vamos dizer assim Não aconteceu tantas tragédias Como a gente tem visto em outros estados Em outras cidades também Até do Rio de Janeiro mesmo Mas choveu bastante E assim Eu fico feliz em mostrar pra vocês As coisas bem frequentes Porque dá pra ter a ideia De como que é morar no lugar Depois de uma chuvada, né gente? Porque às vezes você conhece o lugar Só em tempo seco Aí quando conhece a primeira chuvada Você até se assusta Que a laga tudo É um lamaçal terrível E aqui, apesar da chuvada que deu O terreno não é tão arenoso, né? Não ficou tanta lama Ali tem uma escadinha Que parece que dá acesso A lagoa Vou ali ver, gente Vou deixar a moto aqui E vou ali dar uma olhada Com vocês ali O que tem pra ali Vamos lá ver Acho que eu fechei bem aqui a rua Tomara que não passe ninguém agora É um casarão aqui É realmente, olha Aqui apesar de precário, né? Não é uma coisa muito bem cuidada Mas tem uma escadinha Que dá acesso à lagoa Olha só Tá vendo? Essa lagoazinha aqui É da Praia da Pitória É a mesma lagoa Desceu aqui Tá dentro da lagoa Então Quem mora aqui tem essa Essa vantagem, né? Aqui tem essa casa aqui Parece que tá meio que largada Mas não é abandonada Só pra largada Então é isso Vamos continuar o passeio Vamos continuar aqui Girando por aqui Pra ver onde que A gente vai sair E terminar esse vídeo Aqui do Porto da Aldeia Faça vídeos com qualidade Incríveis com a câmera de ação DJI Osmo Action 4 Tem em suas mãos Qualidade de imagem impecável Dia ou noite Experimente uma clareza De imagem impressionante E um desempenho incomparável Em condições de pouca luz Com um grande sensor de 1 1,3 polegada Da câmera de ação 4K Capturando cada aventura Com detalhes de tirar o fôlego Do amanhecer ao anoitecer Esta combinação É uma ótima escolha Introdutória para usuários Iniciantes de câmeras de ação Que desejam obter imagens em 4K Infelizmente eu não vou conseguir Falar o nome das ruas Pra vocês Não tem nem noção Não tem nenhum nome Nenhuma rua Tem nome Mas assim Espero que pelo vídeo Vocês consigam se localizar Eu estou do lado direito Nas ruas Ao lado da direita De quem vem pra praia do sudoeste Pra quem vem do centro Da cidade Aqui é o lado direito Então É a noção Que eu posso dar pra vocês Se acharem no vídeo É essa Ali na frente Já é O mercado Do epa Vou sair em direção Ao bairro Costuna Vou entrar nessa última rua Que foi a que eu não mostrei ainda Essa rua aqui À esquerda Ela também Eu não lembro se tem saída Mas vamos lá em cima Ver como é que é Tem outra ruazinha Pra cá Que é a travessa Jovi Mugado Cheio o nome Tô direto Vem pessoal Deixa aí nos comentários O que você achou Desse vídeo Fala comigo Gostou demais Essa dica aqui De bairro Pra vocês Aqui de São Pedro Ó Jovi Mugado É rua Jovi Mugado Tô isto Esse Jovi Mugado Deveria ser outro morador Que recebeu essa homenagem Então pra você Que tava curioso Pra saber como é que era O porto da aldeia Tá aí Essas curiosidades Sendo Realizadas aqui Eu tirando Aí matando Tua curiosidade Eu fico muito feliz E poder estar ajudando Muita gente O pessoal tem falado Aí nos comentários Que está gostando De conhecer a cidade Através dos meus vídeos O pessoal que está pensando Em vir morar em São Pedro É... Tem mais um detalhe Eu não vou ficar fazendo vídeo Só em São Pedro É porque São Pedro É bem grande, né? Mas eu pretendo trazer Também dicas de morar Em Cabo Frio, né? Muita gente também Tem curiosidade De conhecer algumas Ruas, bairros Diz que se caba o frio Pra morar Então eu vou trazer Aqui no canal Futuramente Assim que eu finalizar Essa série aqui De São Pedro Eu também vou trazer Mais vídeos De dicas De onde morar Em Cabo Frio Outras coisas mais Mas por enquanto Eu vou ficar aqui Por São Pedro Que é mais fácil Pra mim também E gente Outra rua sem saída Então tá aí Mais uma rua sem saída Com visão pra Lagoa E assim eu vou finalizar Esse vídeo Mostrando pra vocês Essa vista Da Lagoa Olha isso Bem legal, né? Essa paisagem Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo O áudio ficou meio que baixo Porque eu tô usando Capacete Em alguns outros vídeos Dependendo do bairro Eu não uso Capacete Pra melhorar o áudio, né? Aí como aqui É mais centro E tal Aquela preocupação De tomar uma multa Por falta de capacete Pessoal Mas eu espero Que tenha dado aí Pra vocês me ouvirem E entender aí O recado Como eu disse Dúvidas Deixe aqui nos comentários Então aqui, pessoal Eu tô voltando Pro centro da cidade Agora na rua principal Do Porto da Aldeia Não vou pegar Para as ruas transversais À direita Porque vão sair No bairro do Mossoró Que eu já mostrei Pra vocês No vídeo anterior Então eu vou direto Pela rua principal Vocês podem ver Que é a rua do comércio Aqui do Porto da Aldeia Ao lado esquerdo Tem bastante coisa É o comércio Voltado também Pra moda praiana Devido ao grande número De turistas Porque a cidade Também vive do turismo Então aqui tem Um pouquinho de cada coisa Você vai encontrar Loteria Tem a lotérica Tem os comércios Tradicionais E tem as lojas Voltadas aí Para a rua de praia Roda praia Então esse aqui É o Porto da Aldeia Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dessa dica aí De onde morar Aqui em São Pedro Porto da Aldeia Um dos bairros Mais próximos Aí No centro da cidade Indo direto Aqui eu já vou Saí no centro Pegando a direita Eu vou pegar Pra Nova São Pedro Então é isso Mais um vídeo Aqui no canal Pra ajudar você A conhecer A região dos lagos São Pedro da Aldeia Aqui na terra Aqui foi onde tudo começou E eu vou terminando Esse vídeo por aqui Beijo pra todo mundo E tchau 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 Tchau